É uma tradição, todo ano a gente faz. Então tem uma turma grande que veio do sertão aí, esse passeio pela beira-mar é bonito, né? A gente mostra a nossa beleza, porque Barra de Santo Antônio tem praia lindíssima, então todo mundo tá adorando. Encontrei até um garoto aí, acho que nos 8, 9 anos, que ele nunca tinha visto o mar. Aí viu o mar hoje pela primeira vez, né? Então isso é bom. E agora, essa é a nossa data de emancipação, né? No dia 19 tem uma festa gospel e no dia 20 tem a festa provavelmente dita de todos. E no dia 20 também vai ter uma série de inaugurações que nós vamos fazer. Aproveitar o momento pra convidar os companheiros, os amigos e as amigas a participarem conosco desse dia festivo da nossa emancipação. Eu já cheguei, peço licença pra falar Tô na Barra de Santo Antônio, prepare pra nós cavalgar Tô nessa cidade que é de xerimear E 55 anos ela já vai completar Prefeito Rogério Farias Avisa os cavaleiros Passa a perna, aperta a zia Viver do seu cavalo bacheiro Viver do seu cavalo bacheiro